Galera, vamos para o Round 2, aqui no canal Clayton Fiusa. Gente, a Comembol acaba de estragar de vez a alegria da Rede Globo. É, e que sentido? Nenhum profissional vai poder botar os pés no estádio da final da Libertadores da América, que vai acontecer sábado agora, com transmissão do SBT, Parador de Cotovelo da Vênus, platinada. Mas vamos ver aqui qual foi o motivo, segundo a matéria do Portal Metrópolis. Comembol proíbe Globo de entrar em estádio da final da Libertadores. A punição é consequência da exibição pirata de uma coletiva de imprensa de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Vamos entender melhor. A Comembol vetou a entrada de qualquer profissional da Globo no estádio Centenário no Uruguai, palco da final da Copa Libertadores, que será disputado no próximo sábado, dia 27. A medida é consequência da exibição pirata de uma coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira. Mas como assim exibição pirata? A exibição foi feita no programa Troca de Passes da Sport TV, após a classificação do Palmeiras para a final graças a um empate com o Atlético Mineiro no dia 28 de setembro. Por causa disso, a emissora não teve nenhuma credencial aprovada para as decisões da Sul-Americana e da Libertadores. De acordo com informações do Notícia da TV, a Comembol tomou a medida porque, por contrato, é proibida a exibição de coletivas ao vivo de seus torneios por empresas que não têm os direitos de transmissão dos jogos. Só quem pode transmitir é quem tem os direitos. No caso, TV aberta, SBT. Ela era a única que podia transmitir e exibir ao vivo as coletivas dos técnicos dos times participantes da Libertadores. Ainda de acordo com o Notícias da TV, o veto teria causado um grande mal-estar à emissora. Atualmente, os direitos pertencem ao SBT, à Disney, através da ESPN e à própria Comembol, que também transmite os jogos da Libertadores. Por conta disso, qualquer funcionário, qualquer profissional, câmera, narrador, produtor, A Peste da Globo está proibida de entrar no Estádio Centenário do Uruguai para fazer a cobertura da final da Libertadores. Está aí tomando mais uma rasteira a emissora Globítio Vênus Platinada. Se tiver mais alguma novidade, se tiver algum round 3, eu vou trazer para vocês aqui do canal Cleiton Fiusa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos e até a próxima. E tchau!